Federal é uma grande possibilidade, mas eu não vejo problema nenhum também de estar com meu nome à disposição para uma candidatura a deputado estadual. Nós vamos analisar, porque estadual 35 mil votos, 35, a minha cidade vai estar com 90 mil eleitores em 2026. Eu tenho uma segurança muito grande de sair quase que eleito dentro do meu município, com 35 mil para estadual. Federal, dependendo da frente, onde eu estiver afiliado, é 80, 100 mil votos. Então, política, como eu disse no início dessa entrevista, política é mapa, política é estudo, política é razão, não é emoção. Ah, eu quero ser senador, mas e aí? Quem que são as outras figuras? Então, tudo na vida tem seu tempo. Acredito que aí viria bem para uma candidatura a deputado federal. Porém, vamos analisar quem são os nomes da região, quem vai se apresentar. Dependendo dos nomes que podem se apresentar, eu não tenho problema nenhum em colocar o meu nome a deputado estadual. Acho que uma vaga na Assembleia Legislativa também é importante para a nossa região. Eu não sou daquele que eu tenho que ser isso ou aquilo. Vai depender muito do que vai se apresentar. E 2025 é um ano de análise, né? Andar, vir mais para Cuiabá, conversar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.